Bom, e uma excelente novidade em relação ao Google Chrome para Android, essa nova função está disponível somente para Android no momento. Em relação ao Chrome, é uma novidade que está disponível somente para Android, o iOS não recebeu essa novidade ainda, ela é bem simples, mas na minha opinião é muito boa, realmente ajuda no dia a dia. O que é? Quando você abre um link, ou melhor, quando você copia um link que alguém te mandou no WhatsApp, no Messenger e assim vai, e dependendo do momento, você vai para o Chrome, já cola esse link e acessa para ver o que tem nele de interessante e assim vai. E com essa novidade do Chrome, você não vai precisar fazer isso, quando você acessar o Chrome, você não vai precisar colar o link, colar essa URL. O que vai acontecer? O Chrome vai sugerir um link para você, vai estar lá, link que você copiou, vou colocar um print aí para vocês verem. E aí automaticamente vai ter o link que a pessoa te enviou, e aí você só toca ali e ele já vai direto no link. Lógico que isso não é tão útil assim, porque simplesmente você pode clicar no link lá no WhatsApp e aí já abre no navegador, mas isso é interessante para o momento que você, sei lá, naquele momento você não quiser acessar o link, mas aí você saiu do WhatsApp, mexeu em outra coisa aqui ou ali, aí foi para o Chrome e até esqueceu do link, mas aí o Chrome vai te avisar daquele link que você vai poder acessar naquele momento, sem precisar colar ele. Eu achei interessante, é isso, eu fico por aqui, lembrando que o link do vídeo está na descrição, um grande abraço e até o próximo vídeo.